A Faculdade de Educação Física da Unicamp promoveu em novembro a décima edição do Congresso Brasileiro de Atividade Motor Adaptada e também o primeiro Simpósio Internacional de Atividade Física e Saúde. O principal objetivo dos dois eventos, na verdade, que se resume em um só Congresso, em um grande Congresso, é fomentar, na verdade, as novas pesquisas, as novas informações de ambas as áreas, na área da adaptada, da atividade física adaptada e na área da saúde, ou seja, trabalhando com populações especiais como diabéticos, idosos, hipertensos. Além de trazer os assuntos mais atuais sobre o tema, o debate levantou um pouco do cenário brasileiro no que diz respeito à inserção de pessoas com algum tipo de deficiência no âmbito escolar. A gente sabe que existem leis que estão presentes, mas realmente isso não tem efetividade, né? Então a gente percebe essa dificuldade dos pais de inserir o aluno dentro do ensino regular e dentro do ensino regular a gente recebe alguns professores que às vezes têm medo, né? Por rejeição ou por não ter a formação para isso, eles acabam não sabendo como agir. José Rodrigues, secretário de Esportes de Limeira, afirma que saber lidar com as diferenças pode ajudar a capacitar ainda mais professores. É muito importante que a gente passe, né? Dentro de uma secretaria, esses conceitos, essas ideias de que trabalhar com pessoas com deficiência nada mais é do que trabalhar com a diferença entre as pessoas. Então nós trabalhamos muito junto aos nossos professores uma capacitação mostrando que tudo é possível e que vale a pena sim trabalhar com as diferenças das pessoas. A atividade física vem como mais uma maneira de integrar as pessoas com deficiência. A professora Tereza Leitão, do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, o PEAMA de Jundiaí, ressalta a contribuição do exercício físico para a vida pessoal de cada indivíduo. A partir da prática esportiva, né? Tem muitas pessoas que começaram a fazer essas práticas, melhorar as condições de saúde. Tem outros que foram incluídos também ou começaram a nadar conosco e depois já estão nadando fora do nosso programa. Tem outros que conseguiram entrar no mercado de trabalho por conta de terem desenvolvido algumas coordenações também, né? São importantes para todo mundo. Então, assim, ajuda muito na autoestima, ajuda no reconhecimento e principalmente deles fazerem alguma atividade e terem uma vida saudável e ativa. O exercício físico em idosos também foi discutido, uma vez que com a chegada da idade acontece uma diminuição de força e massa muscular. O idoso vai reduzindo o nível de atividade, vai se poupando, então ele não vai andar tanto, ele não vai subir escada, ele não vai carregar pacote de supermercado. E esse tipo de ação diária vai poupando o organismo e a musculatura vai diminuindo, vai se tornando mais frágil. Então é importante manter a rotina de vida, claro, com bons hábitos também, com postura para carregar objetos, sacolas, etc. E também que ele faça rotinas de exercício prescritos por um educador físico que sejam adequadas para a sua idade e que envolvam exercícios tanto para a força quanto para o coração. A Associação Brasileira de Atividade Motor Adaptada, a SOBAMA, oferece apoio à Faculdade de Educação Física desde a primeira edição do Congresso. Nós estivemos aqui em 1995 para o primeiro Congresso Brasileiro de Atividade Motor Adaptada. E hoje estamos realizando o décimo, a décima edição deste mesmo Congresso. Essa parceria é estabelecida para que a gente tenha realmente o ambiente universitário presente no nosso Congresso. Legenda Adriana Zanotto